Olá, está começando o Café com TV com as principais notícias do agronegócio. Tudo bem com você, Grazi? Tudo ótimo, Cláudio. Pois é, o programa de hoje está recheado de informações. A nossa equipe foi até Campos Gerais, no sul de Minas, para mostrar a preocupação do cafeicultor com a crise hídrica. Na última safra, o município foi destaque na produção do grão. E veja o que mais é destaque no Café com TV. Chuva de granizo. Após a geada e além da crise hídrica, lavouras de Minas sofrem mais uma vez com o fenômeno. Ferrugem e bicho mineiro na lavoura. O Café com TV traz consultorias sobre estes problemas que têm sido comuns no sul de Minas. Café com nilon em Rondônia. Conab aponta queda de 11% na produção. Tem também a receita do Café com TV. Um café gelado com doce de leite pra você se refrescar. Café com TV, a notícia do agro na dose certa. E a colheita do café está encerrada, mas daqui pra frente uma preocupação. A crise hídrica, a falta de chuva vai prejudicar a produtividade. Nossa equipe esteve em uma fazenda no município de Campos Gerais. A produção por lá, este ano, teve redução de quase 50%. E os produtores estão preocupados com a falta de chuva. É a pior seca dos últimos 90 anos, segundo especialistas. A produção de café foi agravada ainda mais por uma série de geadas inesperadas. O reflexo é esse. O crescimento vegetativo está bem abaixo da expectativa no cafezal. Esse fica em Campos Gerais. O município é um dos maiores produtores de café do sul de Minas. Ano passado, o seu João colheu cerca de 75 sacas por hectare. O número caiu pela metade esse ano. A colheita desse ano foi fraca. Mas fraca, sim, devido ao clima e devido também à bionalidade da planta. Em 2020, tivemos uma safra boa. Consequentemente, com as podas e tudo, desbrota, poda, esqueleta mesmo, ela caiu aí para a média de 10 sacos por hectare. O João Paulo é engenheiro agrônomo e explica que a falta de chuva afetou a produtividade na safra, que praticamente chegou ao fim no município. Então, a chuva é importante para a recuperação da lavoura. As lavouras vieram de uma produção bem acentuada em 2020. Então, o produtor fez alguns tipos de podas na lavoura, fez os tratamentos fitossanitários de fornecimento de insumos, fertilizantes e precisava da chuva para ela fazer o crescimento da lavoura. E essa chuva veio muito espaçada e com baixo volume. Então, isso prejudicou o crescimento e também o vingamento da florada, que teve muita lavoura nova, que teve uma frustração muito grande de florada. Não conseguiu fazer o vingamento dos frutos e teve o abortamento dos mesmos. Segundo a Coopercam, a cooperativa dos cafeicultores de Campos Gerais e Campo do Meio, a empresa deve receber cerca de 320 mil sacas do grão em 2021. No ano passado, foram aproximadamente 900 mil sacas colhidas. Isso aqui nós já estamos praticamente 100% das lavouras colhidas, né? Nós tivemos aí um ano de bienalidade negativa, né? Que geralmente já tem uma colheita menor, só que ela foi acentuada pela seca. Que hoje, com os levantamentos aí de final de safra, chega a 60% em relação a 2020. Com todos esses fatores, o preço da saca de café só aumenta. A oferta do café no mercado está bem baixa, então, consequentemente, os preços subiram, né? Apesar do que os insumos também subiram muito. Então, hoje, se for fazer na ponta da caneta, não está sendo compensativo ainda, mesmo com esses altos preços do café. 2020 ficou marcado por clima favorável e preços elevados no ano atípico, que teve pandemia da Covid-19, provocando uma crise econômica e corrida por alimentos. Em contrapartida ao município de Campos Gerais, no sul de Minas, foi destaque em um ranking elaborado pelo IBGE, dos municípios com maior valor de produção agrícola. No ranking, Campos Gerais aparece logo abaixo de patrocínio, no Cerrado Mineiro e à frente de Três Pontas. O município de Campos Gerais, de acordo com o múltiplo levantamento da Emater, um dado oficial, ele é o segundo maior produtor de café em área do estado de Minas Gerais. E o ano passado, com esse levantamento do IBGE, nós tivemos aí uma surpresa que o município, além de ser em área, ele foi o segundo maior município em faturamento em reais, né? Na parte do café. Então, isso aí foi muito gratificante para a gente receber essa notícia, né? 2020 foi ótimo. 2021, ano de bienalidade negativa. A cabeça do produtor não para. Logo vem a pergunta, o que será do próximo ano? Você vai acabar empatando do mesmo jeito, entendeu? Então, tá igual a ditada dos antigos, você sai do fogo e cai na brasa, né? Tivemos a valorização do saco de café, mas, em consequência, nós não temos o café também, né? Para pôr no saco. Porque saímos de uma seca, já tá em outra seca, que tá demorando a chuva. E tem a geada, chuvas de pedra, acabando com tudo. Então, a coisa tá realmente complicada. E mais uma vez, as lavouras em Minas Gerais sofreram com a chuva de granizo. O fenômeno foi registrado no sul de Minas e, principalmente, no Cerrado Mineiro. A BR-354 e as pastagens às margens da rodovia ficaram cobertas pelo gelo. A cena chocou os motoristas que passavam pelo local. O município de Santa Rosa com São Gotarda. Meu Deus do céu, você tá doido. Isso tudo é gelo. E não é pouco, não é grosso. Nós nunca vimos um trem desse, não. Foram poucos minutos de chuva, mas o suficiente para provocar grandes estragos nas lavouras de café. Ó! Olha aqui. Tudo assim, as lavouras de café, tá tudo desse jeito, gente. Segundo o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Campos Altos, está sendo feito um levantamento para avaliar os estragos nas lavouras da região. Não tá chovendo, não! Em Alfenas, as imagens são impressionantes. Em vários bairros da cidade, a chuva acompanhada de granizo assustou os moradores. Olha aqui. Quanta pedra. Olha. Em Carmo do Rio Claro, o barulho impressiona. Aos poucos, o verde da grama dá lugar ao branco do gelo. Segundo os moradores, a zona rural foi afetada pela chuva de granizo. Em Areado, pedras de gelo chamaram a atenção dos moradores. Estas imagens foram feitas em uma propriedade à beira do Lago de Furnas. A chuva aconteceu durante a tarde. Um sol lindo e granizo caindo com força. Vamos agora aos números da produção do café. O estado de São Paulo registrou queda nessa safra. Pois é, a queda foi de 35% e a produtividade média é de 20 sacas por hectare. A produção de café no estado de São Paulo chegou a pouco mais de 4 milhões de sacas, exclusivamente do tipo arábica. Quando comparado com a safra anterior, os números mostram uma redução de 35,1%. Com o café praticamente todo colhido, a produtividade média paulista para esta safra ficou em 20,2 sacas por hectare. Os dados foram divulgados nesta semana pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, durante o terceiro levantamento da safra de café 2021. Assim como nos demais estados produtores, o cultivo do café em São Paulo foi afetado principalmente pela bienalidade negativa e pelo clima, marcado pela falta de chuvas durante todo o ciclo produtivo. As principais regiões produtoras no estado são Franca, São João da Boa Vista, Garça, Marília e Tupã. A área de produção atual ficou em 198 mil hectares. Os efeitos das viadas ocorridas nos meses de junho e agosto deverão ser sentidos mais na safra de café de 2022, já que o café estava na fase final de colheita quando o evento climático se manifestou em regiões pontuais. E ainda nesta edição a gente vai mostrar que um dia de campo apresentou novos fungicidas que vão ajudar o produtor rural. A nossa equipe esteve em São Paulo para mostrar isso. E mais, vamos falar sobre o cultivo de café nos Estados Unidos. O país quer aumentar a produção. A gente volta já já. E mais, vamos falar sobre o cultivo de café nos Estados Unidos. E mais, vamos falar sobre o cultivo de café nos Estados Unidos.